Boa tarde, senhor presidente, boa tarde à mesa diretora, qual tenho o prazer de fazer parte. Boa tarde aos colegas vereadores. Nós já fechando já o primeiro ano de grande expediente, é o meu terceiro grande expediente, e é uma honra fazer parte dessa legislatura. A gente que acompanha, desde a década de 80, as sessões plenárias aqui na Câmara, tem honra de participar e eu tenho orgulho de dizer que faço parte das melhores câmaras de vereadores que existiu em Passo Fundo. Não só pela qualidade dos colegas aqui presentes, mas o que acho muito importante, pela variedade de assuntos, pela variedade de causas que cada um já defende, pela variedade dos setores que as pessoas são riundas. Então eu acho que a sociedade está muito bem representada e eu tenho o privilégio de estar aqui presente. Acredito que o vereador tem seu perfil, e a gente, quando entra aqui, a gente entra defendendo algumas causas, defendendo nossos eleitores. E isso eu tenho feito desde o primeiro dia que aqui estive, desde a minha eleição. Eu acho que isso é um fato preponderante. Somos eleitos, tive 1.375 votos, e essas são as primeiras, são as pessoas que a gente deve trabalhar. E, após isso, como somos vereadores de todos, nós temos que nos inserir na sociedade, nós temos que buscar temas que a gente não conhece tanto. E chegamos nesse primeiro ano, acredito, com uma boa participação, e, principal, uma grande possibilidade, nos próximos anos, levantar outros temas e trazer aqui. E hoje, fazendo uma pequena análise do que a gente trabalhou, até achando que tínhamos participado de poucas coisas, e aí verifiquei que é mais do que até a gente pensa. Nossos colegas vereadores, Patrick Cavalcante e Marcos Patuzzi, tiveram um programa de rádio, sábado, inclusive com algumas participações dos colegas, e a gente vê, teve até um ouvinte que disse que se trabalha pouco aqui. Não é verdade. Pode ser que não se trabalhe de acordo com o que essa pessoa quer. Pode ser, de certeza. Mas nunca se trabalhou tanto, os gabinetes estão funcionando sempre, os vereadores estão aqui de manhã, estão de tarde, nunca se participou tanto dos eventos à noite. Então, assim não procede. É a pessoa que não conhece a Câmara de Vereadores. Não conhece o que é fazer parte do parlamento, porque o vereador acaba participando o dia inteiro. E verificando algumas participações da gente, eu verifiquei que a gente participou da questão dos cegaleses, onde houve aquela dita agressão, que não é verdade, houve um abordamento por parte da polícia, da Brigada Militar, junto com os fiscais da Prefeitura. Foi um dos primeiros temas que tivemos o prazer de trabalhar. Participamos do comércio informal, houve reuniões, onde foi debatida a questão do comércio informal. Reunião com a equipe de fiscalização da Prefeitura, sobre abordagem aos senegaleses, no segundo momento. Reunião no SimComércio, onde foi tratado do projeto de lei do deputado Ronaldo Santini, que disciplina as feiras itinerantes. E, através disso, a Câmara de Vereadores, com o apoio dos colegas, nós aprovamos uma moção de apoio a esse projeto de lei. Sempre salientando, o município de Passo Fundo já tem uma das melhores leis do que rege as feiras itinerantes, projeto de lei de autoria do nosso colega vereador, Estelho Dallalana. Mas é importante que isso também seja disciplinado nos municípios em redor. Porque não adianta nós proibirmos as feiras itinerantes ou dificultarmos a vinda a Passo Fundo, e ela se está lá no município próximo. Tivemos também o privilégio de receber a visita da embaixadora do Senegal, onde podemos colocar para ela como são tratados, qual o respeito que nós temos aos senegaleses. Colocamos a mesma necessidade também de adequação por parte dos senegaleses à legislação brasileira. Na área de tradição e folclore, propomos a reativação do projeto de tradição e folclore nas escolas, participamos praticamente de todos os eventos da Semana Farroupilha, e culminamos com uma homenagem ao CTG União Campeira para os seus 50 anos. Na área da carne, propomos uma audiência pública para tratar do fracionamento da carne. Uma legislação, houve uma mudança no ano passado para o decreto do governo do Estado, e, através disso, fizemos uma reunião com a diretoria dos cinco gêneros, onde ajustamos uma audiência pública, uma audiência pública que teve em termos de 200 pessoas. Podemos abordar e ver a preocupação dos donos dos açougues, dos pequenos mercados, quanto à questão da carne. Decorrente dessa audiência pública, tivemos também uma reunião com o Serviço de Inspeção Municipal, procurando ajustes também em relação à questão da carne. Na área da segurança pública, participante, é o privilégio de participar da Frente de Segurança. Dentre outras coisas, visitamos o local do presídio futuro, presídio municipal, está muito complicado de sair. Há quase dez anos existe esse projeto, e, infelizmente, apesar do esforço dessa casa, do esforço da comunidade, não estamos conseguindo que isso saia do papel. Tivemos audiência também, através da Frente, com o secretário Sérgio Sirme, levamos as demandas também do presídio. O secretário ficou de agilizar a questão, nem que seja do presídio feminino. Estamos na espera ainda. Participei também do audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, com a deputada Zilá Brakenbach, e a deputada Ieda Cruz, sobre segurança pública. Também buscando nos enterarmos e nos aperfeiçoarmos, porque vemos que segurança pública não é só questão do município. Nós temos que fazer a integração com o Estado e com o governo federal. Participei também da reunião, junto ao comando da Brigada Militar, junto com os vários colegas, onde foi debatido a questão da insegurança no interior. Dessa reunião saíram algumas audiências, que já foram realizadas, acho que duas audiências no interior. fizemos também, na área da previdência social, uma audiência pública, participação também de torno de 200 pessoas, onde tentamos trazer à população, trazer aos novos colegas. O que afetaria a reforma da previdência? Depois nós vamos tratar dela mais a fundo. Também fizemos uma palestra, um debate sobre a reforma da previdência na CIS. Sempre a questão de a gente colocar, de que, apesar de achar que a gente fez pouco, que participou de muita pouca coisa, quando a gente vai fazer o levantamento do ano, a gente vê que o vereador, o vereador Paulo Neck, tem muita coisa. Tem muitos assuntos, e principalmente, nós não dominamos todos os assuntos. Então, além do assunto, que nós temos um pouco mais de domínio, nós temos que buscar interação com as pessoas que sabem. E eu acho que isso é uma coisa que essa casa tem, de muita humildade, de buscar a experiência dos mais. Uma coisa que eu, não é que eu criticava, que eu achava ruim, é que eu falava, quando eu era suplente, de que os vereadores, entendia eu que os vereadores não debatiam com a sociedade. Hoje, que eu estou aqui na casa, verifico que é a sociedade que não debate com os vereadores. Nós fizemos audiência pública aqui, que deu duas pessoas. Um assunto importante, que foi um assunto comandado pelo vereador Alex Neck, que era sobre orçamento. Então, a gente verifica, assim, que se a casa, às vezes, não funciona mais, se os vereadores não trabalham mais, se os vereadores não propõem iniciativas que vão melhorar a vida do cidadão, é por falta da participação da sociedade. Então, isso nós também temos que buscar. E, olha, a gente tenta mobilizar, não é, colega vereador Leandro Rosso? Quando a gente faz algum evento aqui, a gente coloca toda a assessoria da gente, a gente mobiliza todos os assessores da Câmara, para tentar que traga-se pessoas e, principalmente, que traga pessoas com ideias novas. A gente tenta fazer o contraponto, que isso é importante para nós. Nós não somos donos da verdade. Apenas representamos uma parcela dela. Mas, às vezes, a desilusão é grande quando a gente vê que não há participação. Então, pode ser muito maior. O acumandado do vereador pode ser muito maior, muito mais expressivo. se tiver essa demanda da sociedade. Em relação ao meio ambiente, fizemos uma visita à Recibela. Fizemos uma reunião aqui com o pessoal da Recibela, ainda quando tinha a interdição da esteira. Participamos das reuniões sobre o plano de resíduos sólidos. Fiz uma reunião com o promotor Paulo Cirne sobre o abandono da área do antigo Alaria Ferre, que é lá no loteamento César Santos, lá em que morava minha família e meus pais. Há um imbróglio judicial. E, com isso, a área está abandonada, matagal, lixo jogado. Então, a gente fez uma reunião com ele, buscando solução. Fizemos uma reunião com o projeto Transformação, também, que é um projeto maravilhoso. E tentando também, além do conhecimento, buscar onde a Câmara de Vereadores poderia se inserir e ajudar mais nesse projeto. Semana passada, estive em Porto Alegre, também na área do meio ambiente, uma reunião com a diretora do Departamento de Economia Solidária, a senhora Gabriela, sobre a máquina de triturar PET, essa famosa máquina que está lá, num galpão, sem cobertura, que faz três a quatro anos que já veio para Passo Fundo, e até hoje ela não foi montada e não foi dado um destino para ela. Então, estivemos em Porto Alegre, tentando buscar, primeiro, verificar qual era o projeto, quem eram os responsáveis. E, para nossa surpresa, não tem projeto lá. Eles não acharam nada do projeto do governo anterior. Então, nós estamos conversando com o Cored, que também tem interesse nisso, conversamos sexta-feira, na reunião, com o secretário Rubens Ostolf, onde nós estamos buscando elementos para a gente verificar a viabilidade desse projeto. Há quatro máquinas iguais no Estado, duas montadas e duas desmontadas na mesma situação de Passo Fundo. Em relação ao aeroporto, também tivemos nossa participação. Eu fui suplente da Comissão das Obras do Aeroporto, como suplente, estive em Porto Alegre, junto com o nosso presidente, Paulo Neckli, em reunião com o secretário Pedro Vesfale. No esporte, participei das reuniões das equipes da primeira divisão para definir a forma e o calendário. Participei também da abertura, do encerramento. E essa era uma demanda da nossa comissão, aonde a gente teve participação também. E acho que, dentre essas coisas, muito importante, que traz uma experiência muito grande, que estamos encerrando, é a participação na mesa diretora. Mesmo sendo o segundo secretário, é importantíssimo a gente ter essa bagagem de ajudar, de auxiliar no comando da casa, no comando dos projetos que vão à votação. Então, isso foi uma experiência grata no primeiro ano de vereador. E também, eu acho que é o que veio coroar, e isso eu tenho que agradecer aos vereadores, o vereador Valdo, o vereador Rude, o vereador Helio Costa, e o vereador Rafael Colucci, e agora, substituindo ele, o vereador Edson, Nascimento, que foi a participação como presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. Agradeço essa deferência de ter me escolhido presidente. Os assuntos ali debatidos são assuntos do dia a dia, isso nos deu uma bagagem imensa. Estive já falando com alguns vereadores dessa intenção de continuar o ano que vem nessa comissão, que eu acho que engrandece muito. Então, foi uma experiência fantástica. E entrando agora, mais alguns assuntos que a gente quer, a gente quer trabalhar um pouquinho mais, então, em cima de dois assuntos que a gente trabalhou muito esse ano, que foi a reforma da Previdência e a questão da carne, do fracionamento da carne. Então, eu queria que o Miquelos colocasse primeiro o vídeo sobre a reforma da Previdência, depois a gente comenta alguma coisa. Uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores debateu com a comunidade a possível reforma da Previdência Social. A discussão foi proposta pela Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos e reuniu mais de 200 pessoas de diferentes setores e classes sociais. O presidente da comissão destacou que a audiência foi uma oportunidade da população compreender a medida que vai impactar na vida de todos os brasileiros. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos entendeu por bem trazer uma audiência pública para a gente esclarecer as reformas da Previdência, que ponto ela atinge, a quem ela atinge. E foi muito proveitosa, houve a participação da OAB, a participação dos sindicatos, e houve a participação da comunidade. A única que a gente tentou mostrar para ela que atinge o trabalhador rural, atinge o empregado doméstico, atinge o idoso, que hoje é 65 anos a passar, se aposentar com 70, atinge a professora, que hoje se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição, e essa aposentadoria é extinta e passando a trabalhar até os 65 anos. Então vejamos, né, uma professora trabalha até os 65 anos sem a garantia do salário integral. Então a gente tentou mostrar para a comunidade, para as pessoas presentes, que ela afeta muito mais do que foi falado, que atingiria só apenas as pessoas que ganham mais. Isso não é a realidade. Desvincula o valor dos benefícios ao salário mínimo, ou seja, a partir disso pode dar o aumento que quiser. Então assim, a gente tentou mostrar a gravidade e a grandiosidade da reforma que está sendo votada. Promotor do Ministério Público Federal, Marcelo Silveira Pires, explicou. Ainda que haja o déficit, se discute muito por que caberá ao trabalhador arcar com esse déficit. Desde a Constituição de 88 até 2015, que foi a última reforma envolvendo o tema da Previdência, então em 27 anos, já se fez seis emendas constitucionais a respeito do tema de Previdência Social. O que se pode perceber disso? Que em seis reformas, num período de 27 anos, a cada quatro anos e meio está se mexendo no que diz respeito à Previdência Social. E nós não estamos vendo solução. Então, na verdade, o que se pode perceber é que o tema não tem sido discutido com seriedade, a seriedade que se exige, e se procura sempre com o argumento do déficit repassar essa conta para o cidadão brasileiro. Isso foi importante. Eu acho que é como o país inteiro se mobilizou. De forma da Previdência, já houve alterações e não conseguiu ser votada esse ano, ficando para o ano que vem. E para que isso seja possível, vai ter que haver mais alterações. Sempre colocando o que a gente colocou lá no início do ano, a gente refere-se agora de novo. Não pode só o trabalhador ser penalizado de novo. Onde o governo não sabe administrar a Previdência Social. E, principal, não atinge os grandes devedores. Infelizmente, eu digo assim, as mesmas pessoas que devem para a Previdência Social são as pessoas que tomam o dinheiro do BNDES e a juro muito baixo. Então, isso é possível. Continuamos trabalhando, apesar dessas mudanças, no mesmo sentido. A Previdência Social, ela tem que ser reformada, sim. Mas ela tem que ser discutida com a comunidade, buscando uma reforma justa e digna. Eu vou falar com a segunda parte, vereador Alex. Rapidamente, vereador Fernando. Primeiro, lhe parabenizar pelo seu último grande expediente desse ano. Dizer que os temas que V. Exª trata são extremamente importantes, e, em especial, esse último que tange a reforma da Previdência. Todos nós aqui acompanhamos esse debate que é nacional e que, em muitos momentos, tentou, a toque de caixa, se passar no Congresso Nacional, se aprovar, sem que a população pudesse tomar real ciência do que representa essa mudança para a sua vida futura, para a sua aposentadoria. Que bom que, mesmo com baixa manifestação popular, essa reforma não conseguiu andar no Congresso Nacional. Então, nos resta ainda um tempo para que nós possamos debater com a comunidade os malefícios que a proposta apresentada pelo governo federal trarão aos trabalhadores. lhe parabenizar, porque esse é um tema que V. Exª entende bem, construiu sua trajetória de funcionário público atuando no INSS, e, sem dúvida nenhuma, a sua posição, ela soma para que os direitos dos trabalhadores não sejam, mais uma vez, retirados. Parabéns. É isso. Além disso, né, vereador Alex, teve a frente parlamentar da Assembleia Legislativa, também rezou uma audiência pública, participamos também dessa audiência, frente a essa proposta pelo presidente da Assembleia, deputado Preto. Outro assunto, então, que a gente tratou, foi a questão do fracionamento das carnes. Miquel, eu queria que gostasse o vídeo ali sobre o fracionamento das carnes. O Decreto Estadual nº 53.304, de 2016, que dispõe sobre a comercialização e o manuseio de carnes e derivados, foi tema de uma audiência pública em Passo Fundo. O evento contou com a presença de autoridades, técnicos, proprietários de açougues, mercados e fiambrerias. O conteúdo do decreto modifica uma norma em vigor desde 1974 e regulamenta a venda, o manuseio, a licença, a fiscalização e o controle dos estabelecimentos que comercializam produtos e derivados de origem animal. A legislação está suspensa temporariamente para dar condições aos pequenos e médios empresários de se adequarem às novas exigências. Cândido Ricardo Marcolan veio até a Câmara de Vereadores em busca de esclarecimentos. O que nós do setor gostaríamos é que a fiscalização, os órgãos competentes dissessem o que a gente deve fazer para nós sermos fiscalizados, porém saber o que a gente tem que fazer. Não chegar lá, um dizer uma coisa, um órgão diz uma coisa, outro órgão diz outro. Está lidando com alimento e principalmente carne e coisas, tem que ser uma lei rígida, porém tem que ser bem clara para a gente poder se adequar. É o que todo mundo quer, não que ninguém quer fazer porque vai mudar, faz 50 anos que faz assim, não. Se todo mundo fizer, foi uma lei clara e rígida, todo mundo quer se adequar. Mauro Moreira, que representa a Associação de Médicos Veterinários, acredita que a legislação favorece apenas as grandes indústrias. Essa lei, ela deveria ter sido melhor abordada pelo governo, ter preparado essas pequenas indústrias, principalmente os açougues de bairros, os açougues de vilas, porque para esses estabelecimentos vai ser um custo muito oneroso. Essa questão da fiscalização, a fiscalização sempre houve, de uma forma ou outra, mas esse decreto, ele vem impor algumas exigências, que para o pequeno produtor, aquele que tem o açougue e ele não se preparou, ele não conseguirá atender essa demanda. Quero agradecer ao vereador Leandro Rosso, que foi nosso parceiro nesse projeto, nessa audiência pública, e dizer que o assunto está bem encaminhado, o assunto já tratamos desse assunto em mais ocasiões. Quero dizer que esse, o gabinete nosso, tivemos em torno de 143 pedidos de providência, tivemos dois projetos de lei, dentro desse projeto de lei, um deles foi vetado pelo executivo, mas um projeto de lei que até hoje as pessoas perguntam, que era o projeto para a retirada dos carros velhos das ruas, carros abandonados. Esse projeto, esse fim de semana, as pessoas perguntaram quando é que ele ia entrar em pauta. Então, mostra que era um projeto viável. Fizemos uma indicação ao Executivo, para que o Executivo transforme ele em projeto de lei, e com certeza vai beneficiar, vai limpar um pouco a cidade. Concedo uma parte, vereador Leandro Ross. Rigon, rapidamente, só te parabenizar, e dizer que essa audiência pública que nós fizemos da comissão, em defesa do pequeno mercado, a Soug, ela foi uma marca do seu primeiro ano. E eu fiquei muito feliz com a nova maneira de a gente legislar. O senhor me convidou para ser parceiro, unimos os gabinetes, hoje está dando um respaldo muito grande, pois nós demos atenção a esse percentual da comunidade, e o trabalho continua, né, Rigon? Temos agora de trazer a vigilância sanitária, para dar as devidas explicações. Quero te parabenizar, Rigon, pelo primeiro ano, pela maneira, pela postura que o senhor tem nessa casa, e como eu costumo dizer assim, o senhor valoriza muito a pessoa, e o senhor mantém a palavra. É um legítimo executor, perfil do executivo. Parabéns. Obrigado, colega, Leandro Rosso. E dizer que, isso é importante, essa união de esforços entre os vereadores, faz com que a gente tenha visões diferentes, nós temos oriundos no interior, então temos essa oportunidade de trazer essa experiência que nós temos. Para finalizar, já temos esse movimento pessoal da Coliurbe, então nós fizemos as duas indicações, as emendas impositivas, 163 mil para o hospital, para a compra de, para o hospital municipal, e, que era o que era viável, nós estamos obrigados, 50% do nosso orçamento destinar ao hospital, à saúde, então, como há, por parte do executivo, as reformas do hospital municipal, entendemos por bem, então, destinar para a compra de equipamentos. E a outra, nossos outros 163 mil, então, investimos no monitoramento, projeto guardião. Vimos, sábado, o secretário de segurança falou, de que para o ano que vem já vão ser orçados, e vão ser licitados 75 câmeras de vigilância. E se nós verificarmos, eu estava escutando hoje na imprensa de Maral, houve um delito por parte de um menor, que deu uns tiros em uma pessoa lá em Maral, e a vigilância acompanhou o menor, até a sua residência, através da vigilância, e a brigada militar foi lá e prendeu o menor. Então, é esse projeto que está vindo para cá. 16 vereadores, em torno de 2 milhões e 100 mil reais. A gente colocou à disposição do executivo, para que seja possível nós melhorarmos a segurança. Com isso, vamos melhorar a segurança nas vilas, no centro, com certeza. Para finalizar, senhor presidente, queremos dar as boas-vindas aqui ao pessoal da Coliurbe. Temos amigos, temos pessoas que trabalham na Coliurbe. Dizer que a Câmara de Vereadores e este vereador está ao lado de vocês. Estaremos aqui, com certeza, recebendo, discutindo o assunto de vocês. Já foi assunto debatido nas comissões, durante o marco regulatório. Então, sejam bem-vindos. Aqui é a casa do povo, e é aqui que vocês têm que estar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.